Vamos terceira caixinha, vamos terceira caixinha Vamos pular pro lixão e depois pra mangueirinha Essa é a tropa do Flamengo, essa é a tropa do Corinthians No barro tá tudo três, tamo lá no dia a dia Essa é a tropa do Flamengo, essa é a tropa do Corinthians No barro tá tudo três, tamo lá no dia a dia Vamos terceira caixinha, vamos terceira caixinha Vamos pular pro lixão e depois pra mangueirinha Vamos terceira caixinha, vamos terceira caixinha Vamos pular pro lixão e depois pra mangueirinha Essa é a tropa do Flamengo, essa é a tropa do Corinthians No barro tá tudo três, tamo lá no dia a dia Essa é a tropa do Flamengo, essa é a tropa do Corinthians No barro tá tudo três, tamo lá no dia a dia Vamos pular pro lixão e depois pra mangueirinha Vamos terceira caixinha, vamos terceira caixinha Vamos pular pro lixão e depois pra mangueirinha Essa é a tropa do Flamengo, essa é a tropa do Corinthians No barro tá tudo três, tamo lá no dia a dia Essa é a tropa do Flamengo, essa é a tropa do Corinthians No barro tá tudo três, tamo lá no dia a dia Vamos terceira caixinha, vamos terceira caixinha Vamos pular pro lixão e depois pra mangueirinha Vamos terceira caixinha, vamos terceira caixinha Vamos pular pro lixão e depois pra mangueirinha Essa é a tropa do Flamengo, essa é a tropa do Corinthians No barro tá tudo três, tamo lá no dia a dia Essa é a tropa do Flamengo, essa é a tropa do Corinthians No barro tá tudo três, tamo lá no dia a dia No barro tá tudo três, tamo lá no dia a dia No barro tá tudo três, tamo lá no dia a dia No barro tá tudo três, tamo lá no dia Obrigado.